Eu estou fazendo esse vídeo para responder algumas dúvidas aqui do Nédero, que é professor na Secretaria de Educação, se não me engano, do Mato Grosso. E ele diz que tem 36 anos e é graduado em Letras e Cursa, o quarto ano de Engenharia Mecânica. Terminou a pós em automação no processo industrial e vai defender o TCC dele nessa área. Ele recentemente começou a pesquisar sobre Engenharia Clínica e se entusiasmou com isso. Como não tem experiência na área, por ter apenas trabalhado com, lecionando, né, disciplina de língua portuguesa, ele tem dificuldade de entrar na área. E gostaria de uma opinião a respeito de Engenharia Clínica, porque ele sente que tem alguma idade, nenhuma experiência e quer saber como é que isso funcionaria, né. Estou pensando em fazer uma pós na área e tem dúvida, porque acha o curso que tem um custo e quer saber, finalmente, como está o campo de trabalho para a área de Engenharia Clínica, né. E se é difícil conseguir uma oportunidade na área para quem não tem experiência. Então, assim, o primeiro que eu queria falar é que a experiência com, lecionando língua portuguesa, né, que é uma matéria que não é fácil também ensinar, é uma vantagem porque uma das áreas da Engenharia Clínica é treinamento, a capacitação, né, e tem um espaço muito grande, até um espaço que eu tenho procurado ocupar, né, fornecendo cursos, né, preferencialmente em parceria com a indústria, alguém que tenha algum equipamento que queira que a gente explique, que desenvolva os quesitos de manutenção, eu tenho atuado nisso. E muitos engenheiros atuam nesse segmento nos hospitais, cada vez mais, estão entendendo a importância de ter os profissionais de assistência treinados, né, que aí diminui muito os problemas com equipamento. Então, é uma área, isso é um ponto forte que eu acho que você deveria avaliar, né. Você está fazendo Engenharia Mecânica, e Engenharia Mecânica tem um universo muito grande dentro do hospital, né, indo desde elevador, rede de gases, centrais já comprimido, vácuo, motor diesel do gerador, bombas d'água, bombas de vácuo, enfim, vários aparelhos de ventilação mecânica. Então, é uma disciplina, uma área do conhecimento aí dentro da engenharia muito importante, né, e a ela compete também as atividades eletromecânicas, envolve, envolvida na geração, de água gelada, por exemplo, sistemas de climatização. Como você fez uma pós-automação, tem muitos hospitais, grandes hospitais, tem buscado sistematicamente melhorar os seus sistemas de automação, né, São principalmente redes de ar-condicionado, redes de gases, níveis de reservatório de água, alarmes de baixa pressão de rede de gases, enfim, tem uma infinidade de necessidades de automação, porque você consegue diminuir a mão de obra. Por outro lado, você precisa de uma mão de obra mais capacitada para trabalhar com essas questões complexas que a automação traz para dentro do ambiente hospitalar. O fato é o seguinte, não dá para a gente ficar sem engenheiros, tecnólogos, técnicos, artífices bem treinados, capacitados dentro do hospital, né. Então, a sua pós-automação, ela praticamente, dependendo de quanto você aprendeu, ela tem aplicação imediata em hospitais. O que você precisa fazer é entender, conhecer os hospitais, visitar, entender os problemas, né, e trabalhar no desenvolvimento de um produto, né, e trazendo bom resultado para o hospital, com certeza o hospital acaba incorporando essas soluções, né. O fato de não ter experiência, assim, a gente às vezes não tem experiência profissional, mas tem experiência de vida, né, às vezes você não tem nem experiência de vida e nem experiência profissional. Então, com 36 anos de idade, você pode pensar de uma forma mais objetiva, né, o que você espera do futuro seu com essa profissão. É uma profissão que tem necessidade no mundo inteiro, onde tem hospital, precisa disso, né, não só em país rico, mas pobre. E tem também todos os universos de estabelecimentos assistenciais de saúde de menor porte, como, por exemplo, clínicas, né, clínicas de ortopedia, clínicas de óptica, né, oftalmologia, quer dizer, enfim. As pequenas unidades, para você ter uma ideia, estão na ordem de 300 mil unidades no país desse porte. Todas elas têm necessidade. Por exemplo, os consultórios odontológicos, ali você tem uma bomba de vácuo e uma bomba, um compressor de ar, para tocar o equipamento, os equipamentos pneumáticos, né, e para fazer vácuo para aspirar a secreção, por exemplo. É muito comum que você encontre os dois instalados no meio ambiente e você tem aí uma contaminação cruzada. A maioria deles não seca o ar que gera e nem filtra num nível recomendado, não exigido pela legislação brasileira. Então, a qualidade de ar que você tem que produzir. Então, se você for trabalhar nessa área, por exemplo, atuar nessa área, é um campo enorme. Agora, tem concorrência, né, mas aí o diferencial do produto, a qualidade do produto é que vai fazer você ter uma posição melhor no mercado. Então, o fato de não ter experiência, não vejo como problema. Eu acho que você tem que ter uma, escolher uma área da engenharia que você vai se sentir bem trabalhando e desenvolver nela e ir dia a dia, né, todo dia um pouco e fazer, construir uma carreira profissional. Então, eu acho que o sem experiência, você acaba diminuindo aí, esse possível problema com a determinação, né, você tendo uma determinação de ficar na área, essa dificuldade diminui bastante. Então, é importante você conhecer as empresas, conhecer a si mesmo, né, que área do conhecimento você gostaria de trabalhar, estudar as empresas e tentar. Se for buscar emprego, buscar numa empresa que seja a tua cara, que seja aquilo que tem um programa de trainees, né, por exemplo, muitas empresas oferecem programas de trainee, mesmo para pessoas mais velhas e a questão é se você quer ou não quer. Esse é o mais difícil. Depois, decidindo isso, tudo fica mais fácil, pelo sim e pelo não. E aí você pergunta como está o mercado de trabalho e se é difícil conseguir oportunidade. Eu não diria conseguir oportunidade, tem muita oportunidade que você tem que observar a existência dela, né. Essa questão do tratamento de ar, de compressora odontológica e vácuo odontológico, para mim é uma oportunidade. Basta querer explorar ou não, né. Então, tem que estar antenado, conhecer e tentar criar oportunidade, né. Tentar liderar a mudança, quer dizer, a melhor forma de fazer com que a mudança não complique a gente, né, é a gente liderar a mudança, conduzir essa mudança. Então, como que está o mercado de trabalho? A área da saúde, ela tem uma dependência tecnológica muito grande, né. Tem um fenômeno aí de um tema chamado de tecnodependência. E só vai aumentar isso, né. Então, a necessidade só vai aumentar. Cada dia nós temos mais equipamentos, né, tecnologias, quer seja para usar o hospital, clínicas, de pequeno porte, de médio porte e até em home care. É uma tendência grande de desospitalização em razão de custo, né. Então, até nas casas das pessoas, os equipamentos médicos já entram hoje. Cilindros de gases, respiradores, monitores, oxímetros, eles estão aí dentro da casa das pessoas. E eu desconheço como isso vem sendo cuidado, mas eu espero que tenha acontecido esse trabalho de uma maneira boa, né. Mas eu não tenho muito essa experiência de atuar em home care. Mas é um mercado também. Então, o mercado é muito amplo. Eu acho que ele, esse ano, vai melhorar. Acredito que vai melhorar. Acho que está melhorando, inclusive. E tem que persistir, né. E aí você fala também da dificuldade, se é difícil conseguir a oportunidade. Então, eu volto naquela questão de criar oportunidade. Nós temos vários grupos de discussão no LinkedIn, de engenharia biomédica, de engenharia clínica, de engenharia hospitalar. E você tem que se inteirar desses grupos, começar a participar. Normalmente, se anunciam vagas e você entende o mercado, começa a entender o mercado. Eu participo de um grupo, por exemplo, de engenharia, que discute engenharia hospitalar. E, se você quiser, você me passa o seu número de telefone, eu te coloco no grupo desse. Isso eu consigo colocar. Tem dois grupos, aliás, que eu consigo colocar. E você começa a ter contato com o mercado de maneira mais íntima, mais como acontece mesmo. É um grupo do WhatsApp. Bacana. Tem outro no Telegram, que consegue suportar o maior número de pessoas. Alguns têm característica mais de mercado. Alguns têm característica mais de engenharia clínica mesmo, de gerenciamento, de como gerenciar as tecnologias. E eu acho que é isso. Se você recomenda estudar um pouquinho mais, termina a sua engenharia mecânica, não tem pressa, mas você já tem produtos que você pode desenvolver e oferecer para os hospitais. Quer seja como empresa ou até, vamos dizer assim, procurar um emprego numa área, procurar um emprego numa empresa que atua numa área que é a qual você gosta. Pode ser, por exemplo, automação. Então, é isso, né, André? Eu espero aí ter te ajudado, né? Eu acho que a gente precisa de profissional. e será bem-vindo aí o seu desejo aí de efetivar essa entrada no mercado. Eu estou aqui em São Paulo sempre. Você pode me achar no LinkedIn, como você me encontrou, no Facebook. E se tiver qualquer dúvida, me dá uma ligada. Estamos aí para ajudar você aí nas suas decisões. Se a gente puder ajudar, pode contar com a gente. Então, é isso. Obrigado aí. Um abraço.